E aí galera, aqui é o Young e eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Raid Shadow Legends E hoje temos bastante coisa pra falar, vamos falar de patch 5.1 aqui Dar uma revisada no que eles falaram no Update Notes Vamos coletar aqui os minérios lendários e épicos aqui e testar eles Já vou testar eles pra vocês hoje Ah Young, mas era bom esperar pra ver o que o pessoal vai achando e tal Eu sou essa pessoa, eu sou a linha de frente aí pra vocês Vamos testar, se for meme eu me ferrei e aí eu aviso vocês que é meme E a gente vai ver o que que acontece aqui Então sem mais delongas, vambora pro vídeo Muito bem, clã, esse primeiro aqui é um pacotinho de graça que eles tão dando Ótimo, acho muito bom Eu acho até que tinha que ser mais desses minérios pra galera realmente testar Criar aí o afeto pelo item novo, né E assim querer correr atrás e tudo mais Eu acho que eles podiam ter dado pelo menos um 5 de cada Eu acho que não ia ser uma coisa horrível não, tá Vem aqui, coleta os seus que é de grátis, tá E a gente vai fazer... Bom, eu vou testar depois Vamos primeiro falar das outras coisas Falando... Ô meu Deus do céu, sempre que abre o jogo essa desgraça Uma hora depois Bom, finalmente consegui coletar tudo que eu tinha que coletar aqui por abrir minha conta Essa é a primeira vez que tô abrindo a conta hoje É... Vão abrir aqui, né Vai que eu pego um cadáver Gente, não façam isso em casa Eu tô aqui abrindo só porque eu quero o cadáver Então a gente vai abrir aqui os meus poucos fragmentos anciões Na busca pelo cadáver Eu devo estar chegando aí... Ah, épico Eu devo estar chegando aí próximo dos 450, 500 anciões Sem tirar o cadáver E continuo sem tirar o cadáver, né Fragmentos misteriosos eu acho que já abri próximo de uns 5 mil aí E não peguei o cadáver ainda E vou continuar sem pegar o cadáver pelo jeito Ah, tá aí A Plarium avisou que esses presentinhos aqui Eles vão ficar disponíveis por 7 dias apenas Então você tem que entrar aqui e tem que coletar esses presentes aí O quanto antes, tá Como eu falei, 7 dias Se você tem uma conta secundária e tal Alguma coisa desse gênero Já aproveita, já entra e já coleta isso aqui Putz, eu coletei um negócio que não era pra coletar, né Mas tudo bem Já entra e já coleta isso aqui Bom, vamos falar um pouquinho sobre o update 5.1 Antes de a gente fazer o teste do binário Muito bem, galera Temos o patch notes oficial aí do 5.1 Não tem nada de muito novo aqui Mas eu quero dar uma olhada aqui com vocês Pra ver se a gente acha algo novo Ou pra gente dar uma reformulada aqui Então, refazer artefatos A gente já sabe como é que funciona Então a gente vai usar aí o minério do caos São 4 tipos de minério do caos que tem atualmente 6 estrelas lendárias 5 estrelas lendárias 6 estrelas épicas 5 estrelas épicas Lembrando que você tem que usar os minérios do caos da forma correta Como eu tinha descrito no outro vídeo, tá E aqui a gente tem raridade, level, ranking De qualquer coisa vai se manter igual A posição dos upgrades vai se manter a mesma Mas ele vai rerolar todas as estatísticas e substatísticas Daquele equipamento A não ser que seja capacete, arma ou escudo Porque daí eles ficam com a estatística principal igual Já que não pode mudar E rola só a substatística, tá A gente vai ter aqui o novo filtro de gear Que você pode filtrar por estrelas E por raridade, se eu não me engano E é isso, você tem um select all também A gente vai ter a nova guerra de facções Eles mudaram a guerra de facções pra 282 estrelas Então, como eu já tinha falado, pra você pegar a Lidia Rebalanceamento de campeões É aquilo que a gente falou no vídeo de ontem ali Tanto o Rotos foi rebalanceado Recebeu aí o negócio do max HP Pra funcionar em boss Quanto o Lorde Vargal também Vai ter diminuição no cooldown da habilidade dele E a gente vai ter também A decrease max HP dele funcionando em boss E o empanturrado de sangue Recebendo um pouco mais de velocidade aí, certo A gente vai ter aqui outras battle fixes e mudanças aí Então foi adicionado mais 100 slots Pra você poder comprar Pra aumentar o seu cofre, tá Então, é... Tem que comprar, então não faz diferença pra gente, né Dramaticamente foi mudado o visual De como a sombra aparece embaixo do queixo da Fane Porra Aí sim, parabéns, Clarion Eu realmente tava esperando esse update Super importante aí pra gente, pro jogo, né Eu acho que isso aqui, pô Vai começar a manter mais os jogadores novos aí no jogo Os jogadores aí de game vão tá, assim, muito mais felizes Realmente foi uma mudança importante Arrumaram um bug aqui no Dragão de Magma Arrumaram um bug da interação da Zavia com o Belanor No chefe do clã Arrumaram um bug no Vogot Onde ele não procava passiva Se recebesse um dano do golem de gelo Então isso aqui é bem importante pra quem quer passar o golem de gelo aí O Vogot, ele é sensacional pra esse boss Muito, muito forte E a passiva dele tava bugada Então eu achei ótimo que eles mudaram isso aqui Alguma mudança no... Nas cervejas e nos barrils Que aparentemente o ícone deles tava parecido ou igual Arrumaram um bug que previnia você De colocar no fosso de luta Campeões que você já tivesse usado na Hydra E arrumaram um bug que você conseguia diminuir a vida máxima do chefe do clã Então agora não dá mais pra diminuir a vida máxima do chefe do clã Era um bug aparentemente Não era com todos os campeões Mas aparentemente dava pra fazer isso Agora não dá mais E eles fizeram um update nas habilidades do chefe do clã e da Hydra Do loja do demônio e da Hydra Pra que tivesse escrito lá que não dá pra diminuir a vida máxima desses inimigos E é isso, bem simplesinho o update 5.1 Eu realmente achava que a gente ia ter os campeões novos já Já que a gente tem uma fusão vindo segunda-feira Eu achei que aqui ia sair os campeões novos Mas não saiu Eu quero olhar algumas coisas com vocês primeiro Bom, primeiro assim Isso aqui gente Quero falar rapidinho sobre isso aqui Isso aqui é só uma... É só um placeholder É pra eles segurarem isso aqui E dizerem Ó, um dia vai vir um boss aqui A gente já tem dois outros placeholders no jogo Se você não sabe Quais são Tenta adivinhar Pausa o vídeo Tenta adivinhar quais são esses dois outros placeholders Bom, já que você com certeza não pausou o vídeo Mas enfim Aqui tem um Isso aqui tá aqui desde o começo do jogo E nunca foi usado E na arena a gente tem outro aqui Que é o The Pinnacle Que tá aqui também E também não serve pra nada Tá, então é isso Nada demais aí Ontem tava todo mundo falando Ai meu Deus, chefe do clã novo e tal Não sei o que Cara, eu nem quis fazer um vídeo Porque fazer um vídeo pra falar o que? Que isso aqui não é nada? Bom, não é nada, né? Mas enfim Vamos lá então A gente Eu quero ver aqui As guerras de facção Então aqui tá a Lídia Uma coisa que eu fiquei bem bravo E que eu já reclamei lá no chat Criador de conteúdo É que a gente tem assim Uma evolução muito grande Pra um ponto onde a gente consegue aqui ó É... Frango 4 estrelas Prata Livro lendário Frango 5 estrelas E sagrado E aqui A gente começa a diminuir isso Pra ser uma outra premiação E aqui Bom, pelo menos tem um livro lendário aqui, né? Mas Eu queria um sagrado aqui De alguma forma Eu queria que isso aqui fosse um sagrado Não sei Mas enfim Ok Premiaçõezinhas aí Nada demais Engraçado que a guerra de facção dele Não abriu ainda Apesar de como a Plari já tinha falado, né? Eles tem que primeiro Terminar essa rotação das facções Pra daí abrir a facção Então ela não tá aqui ainda Mas assim que terminar essa rotação Vai vir uma rotação de 7 dias Onde vai abrir sempre Duas facções por dia, tá? Então Eu imagino Que deve ser Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Aqui a gente tem 2 de 6 dias Então eu imagino que isso aqui já seja Ah não, é 3, ó Tem 3 de 6 dias Então eu imagino que Daqui a uma semana Que deve abrir a facção Do Shadow King aqui Porque a gente tem esses 6 dias aqui Uma semana não, né? 6 dias Pra abrir essa nova facção Então Quem não pegou a lead Agora vai ter que esperar aí Pra fazer essa outra facção Vamos dar uma olhada também aqui comigo Na No filtro de equipamentos Então vamos dar uma olhadinha aqui Filtro E a gente tem o filtro aqui Filtro total Raridade Filtrar Total Recriados Ah, ok Aqui tu filtra pelos recriados Aqui tu abre uma aba Onde tem aqui Comuns e incomuns Nossa Os caras são muito foda, né, mano? Os caras botaram o comum em comum No mesmo Tá ligado? Equipados Eu tenho alguns equipamentos Equipados aqui Aí tu pode filtrar por raros Pode filtrar por épicos Pode filtrar por leidários Míticos Eu não tenho nenhum E pode filtrar por estrelas também Por que não fez Por que não fez aqui Uma e duas estrelas É porque eu entendo Que ninguém vai usar Uma e duas estrelas, né? Mas Ah, ok Beleza Vamos lá Não vamos reclamar muito Ok, eu achei Ok Mas eu queria muito Que a gente pudesse Clicar aqui E excluir Então eu quero, por exemplo Clicar Em vez de ter um Vzinho Aqui Eu queria poder clicar E ter um Xzinho E ele excluir Então eu quero equipamentos Que tenham dano crítico E não tenham precisão Por exemplo E aí eu clico Mais uma vez aqui E ele vira um Xzinho E exclui Todos os equipamentos Que tem precisão Queria poder muito Fazer isso E eu queria poder Um filtro Que pudesse Em vez de filtrar Por tipo de equipamento Filtrar por maior Para o menor Então eu queria poder Pegar aqui E clicar em velocidade E clicar aqui Em cima Ou em alguma coisa Maior para o menor Ele me mostraria O que tem o maior Estatus de velocidade Para o que tem o menor Estatus de velocidade Mas Enfim, né? Não é assim que funciona Bom É mais um upgrade Para o filtro aí Daqui a dois anos Ele deve trazer outro E trazer coisas melhores aí E eu estava falando Dos campeões Que eu achei Que já ia vir Campeões novos Inclusive nem O próprio campeão Da fusão Veio para o jogo ainda, né? Sei lá por quê Vamos dar uma olhadinha Aqui no rebalanceamento Então Show de bola Tá aqui Tá certinho Aqui a habilidade Do Rotos No empanturrado de sangue A gente tem os 98 De velocidade E o outro campeão Que é o Lorde Vargal É Inclusive Quem tem o Lorde Vargal Já estão falando aí Que o Lorde Vargal É super fácil De solar os caras velhos Agora Com o Lorde Vargal É A habilidade De dois A habilidade Aliás A habilidade De dois De dois De tempo De espera, né? A habilidade De três Dele Diminui Para quatro Turnos Que vira Três Com livros E a passiva Dele Agora Você consegue Diminuir A vida máxima Dos bosses Também Ah, uma coisa Que eles Olha que louco Os caras São Eles fazem Essa parada E não Contam Para a gente Eu tenho Uma raiva Disso Tem um novo Botão De selecionar Tudo ali Que não tinha Antes Para você Vender É Aparei muito meme Cara Como é que Não tem palavras É muito bizarro Isso Mas enfim Bom, gente Vamos lá Vamos usar aqui Os minérios do caos Então Primeira coisa Que eu quero ver Se os minérios do caos Dá para usar Nos acessórios Também Então Por que? Porque isso Também vai determinar Uma coisa Aí se Os minérios do caos Na minha opinião Ficam muito melhores Se a gente tiver Ainda mais Se a gente for Rerrolar Equipamentos especiais Como por exemplo Eu tenho essa bandeira aqui Que ela Não é tão boa Porque ela tem vida Não tem vida aqui Ela tem velocidade E daria para eu poder Por exemplo Rerrolar essa bandeira aqui E dá Olha só que legal Dá para eu usar aqui O minério do caos É pouca prata 100 mil Eu acho que Cara Usar prata Para fazer isso aqui É meio tosco Mas enfim Tem que usar a prata Então dá para a gente Rerrolar aqui Ótimo que dá para Rerrolar acessórios Eu provavelmente Devo gastar alguns Para rerrolar Alguns acessórios aqui É lógico que esse não Mas tem alguns acessórios Que eu queria usar É agora que eu percebi Que eu estou em cima Das substatísticas Do equipamento Deixa eu me botar aqui Para o lado Bom Onde que vocês devem Usar os minérios Do caos de vocês Já vou dar a dica Vocês vão querer usar Os minérios do caos de vocês Principalmente Em equipamentos Muito ruins E vocês vão querer usar Naqueles sets Que são mais Generalistas Então por exemplo Sets de velocidade É um ótimo set Para você usar Os minérios do caos Por que? Porque você vai usar Os sets de velocidade Para o campeão de dano Para o campeão de resistência Para o campeão de vida Dá para usar Sets de velocidade Em muita Muita coisa Outro set muito bom Para você usar É os sets de divinos Por exemplo Sets de velocidade divina Então se você tiver Uma peça meio Mais ou menos Você pode vir aqui E usar o seu minério Do caos Então acho bem interessante Desvio rápido Outro set Super Super genérico Dá para você usar Em campeão de dano Dá para você usar Em campeão tanque Dá para você usar Em campeão rápido Dá para usar Em muita coisa O seu desvio rápido Vou passar aqui Os sets por sets E vou te falar Os sets que na minha opinião Você deveria usar Os seus minérios do caos Velocidade é o primeiro Precisão na minha opinião Não Porque a gente tem O set de percepção Que é melhor Do que É um set de precisão Avançado Mas se você quiser O precisão Também é um set interessante Sugavida Se você está no começo Por meio do jogo Pode ser um set Bem bacana Para você usar Os seus minérios do caos Regeneração É ok Mas eu diria Que não é uma prioridade Agora imunidade É MVP Para você usar Os seus minérios do caos Também Dá para você fazer Campeão de dano Em imunidade Velocidade Em imunidade Muita coisa aí Para a arena Dá para você fazer Em imunidade Sete de escudo É também tier 2 Na minha opinião De sets que você deve usar O seu minério do caos Porque também dá para fazer Campeão de dano Em set de escudo E campeão de muita vida Que dá para fazer Vários tipos de campeão Em set com escudo Mas ainda assim Eu acho que não seria Uma prioridade Imunidade Velocidade São as prioridades Pelos que eu vi aqui E também O desvio rápido Sete implacável Também dá para você usar O seu minério do caos Principalmente naquelas peças Que não tem velocidade Selvagem Eu diria que não é Uma prioridade Para você usar Os seus minérios do caos Por que? Porque se não vier Estatísticas de dano Você gastou O seu minério do caos E você gastou Aquela peça E ela continua Sendo horrível Então é um set Muito nichado Atordoamento Dá para você gastar Mas eu diria Que é tier 2 Também A gente tem aqui Robusto Dá para gastar Mas é tier 2 Ou 3 Reflexo Dá para gastar Eu acho que é tier 2 Quase tier 1 Também É um set Muito muito poderoso Super generalista Sete imortal Tier 2 Na minha opinião Sete cruel Nem ferrando E aí a gente tem Sete de velocidade divina Desvio rápido Percepção Também é MVP aqui Muito forte Sete de percepção Também é tier 1 Na minha opinião E eu acho que é isso Os sets da toa da petição Aqui letal Também é Tier 1 Na minha opinião E aí lógico Sete de proteção E pele de pedra Também são muito fortes Mas esses sets Provavelmente você tem Poucas peças Tá? Então presta bem atenção Se você quiser Reassiste aqui Vai anotando aí Para você saber Quais são os sets Que você vai usar Bom E para o meu Minério lendário Eu escolhi Esse capacete De velocidade Por que? Ele é 6 estrelas Ele tem um monte De substatísticas Que não se conversam Muito Ah Young Mas você poderia pegar Por exemplo Um triple row em vida E um duplo row em resistência Alguma coisa assim Para fazer uma peça mais tanque Poderia Mas ele não tem velocidade E ele tem pressão e resistência Que são coisas que Às vezes você vai querer Junto mesmo Principalmente para a Hydra E muitas vezes você vai querer Essas duas peças juntas Essas duas estatísticas juntas Mas ainda assim É bem raro De você querer usar Uma peça assim E que não tenha velocidade Acho que esse é o principal Aqui Eu escolhi essa peça Porque ela não tem velocidade Então também Ela não está rolada A peça épica Eu vou escolher uma peça rolada Para a gente ver o que acontece Tá? Então eu vou usar aqui O meu minério Do caos Do lendário Vambora Usando aqui Recriar esse equipamento E aí ele vai pegando aqui Defesa Defesa Nossa Ficou muito 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 pior Muito pior Ah que meme Ficou muito pior Meu Deus do céu Que horror Bom Você só pode Recriar aquele equipamento Uma vez E eu gostaria muito Que o equipamento Ficasse com algum tipo de marca Para me dizer Que eu já recriei Aquele equipamento Ou não Então Como ele já está recriado E ele ficou Uma bosta Eu vou vender ele aqui Vai para a vala Bom E depois desse fiasco Eu resolvi pegar isso aqui É um peitoral De precisão Mas ele tem dupla rolagem Nessa primeira estatística Que é vida flat Ele tem dano crítico Defesa Ataque Não tem velocidade E eu achei isso aqui Um meme do breme Do breme Então Eu estou com essa peça aqui Parada na minha conta Há meses já E eu não consigo colocá-la em ninguém Porque toda vez que eu olho para ela Eu fico tipo Ela tem precisão Mas ela não tem mais nada de bom E eu queria pegar uma peça já rolada E de preferência uma peça de baixo Para a gente ver o que acontece Então reza aí por mim Que a outra peça foi super meme Vamos ver o que acontece aqui Recriar então Nossa Vida flat Dupla resiste Defesa Precisão Nossa senhora Meu Deus do céu Que horror Tá Beleza Bom Pelo menos agora eu ganho prata Porque eu vou poder vender Esse equipamento horrível Que medonho Pelo amor de Deus Não Eu não ganho prata Eu ganho 7.060 E 600 de prata Eu gastei 50 mil Para recriar E 600 aí Então Bom É isso De novo Eu acho que Os minérios do caos Eles vão ser úteis Se a gente ganhar Uma quantidade razoável deles Nos torneios e eventos Inclusive eles falaram Que por enquanto Só torneios e eventos Para dar minérios do caos Inclusive eu vou até checar Se a gente tem algum ativo aqui Eu acho que não Bom Aqui a gente Não ganha Por que a gente não ganhou Pô Podia ter um minériozinho do caos aqui né Para a gente poder aproveitar melhor Esse minério do caos aqui Aqui também não tem nada Talvez nessa corrida de convocação Aqui deve ter minério do caos Vamos dar uma olhada aqui Nos torneios Para ver se tem alguma coisa Mas enfim Eu acho que Se a gente ganhar Bastante minérios do caos Pode ser que ele seja Bem interessante mesmo E pode ser que a gente Possa reolar várias vezes Fazer vários testes E tudo mais Agora Se a gente for ganhando Um a cada Três semanas Aí vai ser um negócio Meio bugado Eu acho que Vai ser só mais um item Aleatório que está no jogo E não serve para nada Beleza? Galera Me deixa aí embaixo Se vocês usaram o minério do caos Deu boa ou não deu boa E o que vocês acharam Do meu minério do caos E o que vocês acharam Desse update em geral Ah E fica de olho Que vai ter um vídeo mais tarde Aqui no canal Para falar sobre os outros eventos Que a gente tem A partir de amanhã Beleza? Galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo E tchau